Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga do Facebook, a par do Senhor, que alegria, que prazer enorme estar aqui na página da nossa igreja, Adsa Brasil Tapirativa, que faz parte do Ministério Adsa Brasil, cuja sede está no bairro de Santo Amaro, na capital paulista. E me encontro aqui com vocês, agora, através desta live, para compartilhar mais uma palavra de Deus, direto do coração de Deus para o teu coração. E hoje a palavra é especial pra você, meu irmão, minha irmã, que porventura está passando por um vale, ou que está vivendo num deserto, ou você que está aí num bico sem saída, ou até mesmo você que se acha já no fundo do poço, enfim, você que está passando por uma situação de perigo, de medo, que tem se assustado com a adversidade, com a luta, com os ataques do adversário, Deus tem uma palavra pra você, mas eu te convido, abre o teu coração, abre o teu coração pra você receber a palavra que Deus tem preparado pra você agora, amém? E com certeza, você vai ser abençoado. Você não vai ser mais o mesmo depois que receber esta palavra da parte de Deus, que Deus já tem colocado no meu coração, pra ministrar ao teu coração, em nome de Jesus. Eu estou aqui fazendo isso em nome de Jesus, foi o Senhor quem me salvou, foi o Senhor quem me chamou e me vocacionou e me ordenou a estar aqui pregando a sua santa e poderosa palavra. Amém? Então, o texto que eu vou estar usando na mensagem de Deus pra você se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, a partir do versículo 8. Eu vou ler do versículo 8 até o versículo 13 e depois nós vamos juntos meditar na palavra que Deus tem preparado pro teu coração. Amém? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, apanha aí a tua Bíblia, ok? E abre ela no livro do profeta Isaías, no capítulo 41 e vamos estar lendo a partir do versículo 8 até o 13. Você crê que Deus fala? Você crê que Deus é um Deus vivo? Você crê que, aleluia, os olhos do Senhor estão sobre os fiéis na terra? Você crê que Deus vem ao teu encontro? Você que o adora, você que o serve, você que cultua, Deus, você crê que Deus está atento à tua oração, ao teu clamor, às tuas lágrimas? Hein? Você crê nisso? Então, é com você mesmo que Deus vai tratar. É com você mesmo que Deus vai estar falando agora através da palavra, em nome de Jesus. Vamos ler então a palavra do Senhor? Isaías 41, versículo 8 até o 13. Porém, tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo, perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás, os que pelejarem contigo. Tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Amém? Que palavra maravilhosa, que palavra linda, não é mesmo? Pois bem, agora eu quero pedir você uma coisa. Nós vamos voltar para o versículo 8, que foi o versículo em que nós iniciamos esta leitura. E eu vou pedir que você substitua o nome de Israel e o nome de Jacó pelo teu próprio nome. Pode fazer isso, porque a palavra é para você mesmo. Deus fala através da sua palavra. Deus vela pela sua palavra. Então não pense que Deus vai te falar com outras coisas. Não, não, não. Deus fala através da sua própria palavra ao teu coração. Então, galera, troque aí, onde no versículo 8 está escrito Israel, e onde está escrito Jacó, pode colocar o teu nome, porque esta palavra é para você, meu irmão e minha irmã. Porém, tu, ó Israel, servo o meio. Então essa palavra é para quem é servo de Deus, para quem serve o Senhor. Aqueles que não crê no Senhor, aqueles que não servem a Deus, já estão rejeitando a Deus, não querem um relacionamento com Deus. Então Deus não vai ficar perdendo tempo em falar com pessoas que não o servem, não o adoram, não querem um relacionamento com Ele. Mas você, meu irmão e minha irmã, que crê no Senhor, que aceitou o Senhor Jesus como teu Salvador, como o Senhor da sua vida, e tem se esforçado para servir a Deus, aleluia, Deus agora vai estar falando é com você mesmo. Tu, olha aí o que diz, ó Israel, servo meu. Já disse, pode colocar no lugar de Israel aí o teu nome. Então, o que significa Israel? Aquele que como um príncipe luta com Deus. Você tem lutado com Deus? Hein? Você tem lutado com Deus? Lembra lá de Jacó no Val de Jaboque? O que aconteceu ali no Val de Jaboque? Hein? Jacó se encontrou com o anjo do Senhor, que não é um anjo comum. É o próprio Jesus que apareceu ali para Jacó no Val de Jaboque. E quando Jacó se encontrou então com o anjo do Senhor, ele lutou com o anjo, lutou com o anjo, lutou com o anjo, até que o anjo disse a ele, olha, o dia já está clareando, me deixa ir. E Jacó disse, não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Aleluia, aleluia. E assim, né, Jesus abençoou Jacó, mudou o Jacó, que era um enganador, era um mentiroso, um suplantador, em Israel, aquele que como príncipe luta com Deus e vence, vence. Aleluia. Então, tu, príncipe de Deus, tu, princesa de Deus, escute a palavra do Senhor. A quem elegi, você, aleluia, é de Deus, não porque você quis ser de Deus, mas porque ele te elegeu. Como diz Jesus lá em João 15, 16, não foste vós quem me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei e os designei para que deis fruto. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, você, servo de Deus, eleito de Deus, serva de Deus, eleita de Deus, aleluia. Deus, agora, está falando ao teu coração, veja aí o versículo de número 9. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, quer dizer, aleluia, o Senhor veio lá do seu trono de glória, aleluia, até a esta terra. E se você se acha, né, que mora no fim da terra, no fim do mundo, isso não tem problema nenhum para Deus. Se você acha isso, porque está escrito aqui que ele te achou, ele te encontrou, ele te, aleluia, tomou desde os fins da terra, ou desde os confins da terra, desde os lugares mais remotos da terra, aleluia. O Senhor te tomou para ele, aleluia, glória a Deus. Pode ser que muitos, né, aleluia, não te acham, acham difícil encontrar você, acham que você mora num lugar terrível, que não tem acesso, mas, para Deus, nada disso o impede de chegar até você, você pode até estar morando, né, no lugar mais afastado da civilização neste mundo, aleluia, que Deus vai te encontrar lá neste lugar. Como diz o salmista, se eu colocar a minha cama lá nas profundezas do mar, ou nas mais altas alturas, é, enfim, aonde for, aleluia, eu jamais poderei me ausentar da tua presença. É o que diz o salmista lá no Salmo 139. Prosseguindo aí no versículo 9, meu irmão e minha irmã. Por a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, ou seja, você mesmo vai concordar com Deus, que Deus poderia ter chamado, Deus poderia ter tomado para ele aqui na terra pessoas que possam ter vocações, habilidades, talentos, capacidades maiores e melhores do que a sua, é ou não é? Você sabe disso, que tem pessoas que intelectualmente dominam mais o saber do que você, tem pessoas que tem mais habilidade com as mãos, com os pés do que você, para certas tarefas, para certos trabalhos, tem pessoas que sabem falar melhor do que você, mas veja bem o que diz aqui a palavra, mesmo havendo muitas pessoas que possam ter habilidades mais excelentes do que você, isso não impediu Deus de te escolher, isso não impediu de Deus vir até você e querer você com ele. Eu vou repetir aqui o texto do versículo 9, Te chamei dentre os seus mais excelentes, veja como Deus te valoriza, veja como você é importante para o Senhor, veja como Deus aposta em você, acredita em você, veja o que Deus fez, aleluia, com você e por você, Ele te chamou dentre os seus mais excelentes, se você olhar aí ao teu redor, você vai ver que Deus poderia chamar a pessoa muito mais capacitada, habilitada para ter um relacionamento, para servi-lo, para estar com Ele, mas não, Ele escolheu, foi você, é você mesmo que está ouvindo esta palavra, é você mesmo, aleluia, que está aí, aleluia, recebendo de Deus esta palavra, aleluia, Ele te chamou dentre os seus mais excelentes, eu lembro de Pedro, de André, de Tiago e João, que eram pescadores, homens humildes e homens sem instrução, sem letras, como diz a palavra de Deus lá em Atos, não é? Eles não tinham letras, eles eram indoutos, e quem foi que Jesus escolheu para formar o seu colégio apostólico, quem foi que Jesus escolheu, aleluia, para usá-los aqui com todo o seu poder nesta terra, foi exatamente esses homens, será que não tinha homens mais finos, mais estudados, homens, com formações até mesmo acadêmicas naquela época, é claro que tinha, mas, aleluia, Deus usa os que não são exatamente para confundir aqueles que acham que são, Deus usa as coisas desprezíveis, exatamente para confundir aquelas que pensam que são alguma coisa, então, aleluia, veja como é que Deus te valoriza, vai me dizer que alguém no mundo te valoriza desse jeito, se você for entregar um currículo numa empresa, hein, você acha que ali o dono da empresa, olhando o teu currículo e olhando de outro candidato a vaga, e vê que do outro candidato, ele tem muito mais escolaridade, muito mais curso, muito mais experiência que você para assumir aquela vaga ali na sua empresa, quem você acha que ele vai escolher? De maneira nenhuma ele vai te escolher, ele vai escolher o outro, por quê? Porque é assim que o mundo vive, é assim que é a humanidade, eles escolhem os melhores, os mais excelentes, os mais capacitados, mas saiba de uma coisa, no reino de Deus não é assim, por que não é assim? Porque Deus não olha para a aparência, Deus não usa o homem conforme a sua capacidade intelectual, Deus não usa o homem conforme a sua força física, Deus usa o homem, aleluia, conforme a sua graça, conforme aquilo que ele vê no coração do homem, lembra de Davi? Os irmãos deles eram mais altos, mais fortes, mais habilitados para liderar, para guerrear, para lutar, e quem foi que Deus escolheu, aleluia, para reinar, para liderar o seu povo? Foi o jovenzinho chamado Davi, foi Davi quem Deus escolheu, e qual foi a palavra, aleluia, que Deus disse para Samuel, lá na casa de Jessé, no momento, aleluia, que Deus escolheu Davi, ele diz para Samuel, Samuel, o homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração, você está começando a entender porque você é eleito de Deus, escolhido de Deus, porque Deus quer você com Ele, porque Deus vem até você, mesmo que você habite no lugar mais remoto da terra, mesmo que a tua volta tenha pessoas muito mais qualificadas para qualquer trabalho, para qualquer serviço nesta vida, mas Deus vem ao teu encontro e diz, eu te chamei, eu te tomei, eu te escolhi, dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és meu servo, tu és meu servo, tu és minha serva, oh, aleluia, é isso mesmo que Deus está falando, não é para outro, é para você, aleluia, você é servo do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que há neles, você é servo de Deus, serva de Deus, é para você mesmo esta palavra, que Deus fala contigo agora, você é servo dEle, por quê? Por que você resolveu ser servo dEle? Não, porque Ele veio até você, até você, e te tomou para Ele, e te elegeu, e te escolheu entre os seus mais excelentes, aleluia, e agora Ele declara ao teu coração, tu és meu servo, tu és meu servo, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, aleluia, você não é servo do diabo, você não é servo da carne, você não é servo do mundo, você não é servo de homem, você, meu irmão, minha irmã, é servo de Deus, é serva de Deus, aleluia, continuando aqui a palavra de Deus para você, a ti escolhi, a ti escolhi, eu vou levar você lá para João 15, 16, para você ver que é a mensagem do Evangelho, o Evangelho da graça de Deus, é a palavra do Senhor Jesus, agora para você, servo de Deus, serva de Deus, João 15, 16, diz assim, o Evangelho, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir, diz ao Pai, ele e vô-lo conceda, está entendendo o mistério da palavra? Por que que Deus te escolheu? Aleluia, para que? Para que você o sirva, de que maneira? Dando fruto para o Reino de Deus, produzindo fruto a 30, 60, a 100 por 1, e produzindo fruto de arrependimento, produzindo fruto, aleluia, de verdade, de justiça, de bondade, produzindo fruto de amor, de paz, de alegria, de bondade, de longanimidade, e de benignidade, de mansidão, de domínio próprio, de fidelidade, quando você está produzindo fruto, aleluia, à medida que você serve a Deus, produz fruto para o Senhor, ele diz, você pode pedir o que quiser, e vos será feito, porque você é escolhido de Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, eu te escolhi, a ti escolhi, e nunca te rejeitei, e nunca te rejeitei, aleluia, você sabe o que é rejeição, você sabe o que é rejeição, você sabe, você se dar para alguém, você amar alguém, você confiar em alguém, você lutar por alguém, e essa pessoa vira as costas para você, e essa pessoa não acredita em você, e aí, você sente então o que é a rejeição, você se doando, e sendo desprezado ao mesmo tempo, você se esforçando, para que o outro ou a outra, seja seu amigo, sua amiga, acredita em você, acredita em você, acredita nos teus sentimentos, acredita naquilo que você fala, naquilo que você faz, e a pessoa vira as costas para você, foi exatamente o que aconteceu com Jesus, doou amor, doou graça, doou bondade, misericórdia, compaixão, a todos, quando veio aqui a essa terra, mas os seus não o receberam, os seus o rejeitaram, e ainda foram hostil com ele, o perseguiram, fizeram oposição a ele, o maltrataram, o mataram, mesmo ele tendo feito bem a todos, como nenhum outro havia feito tanto bem, foi rejeitado, foi desprezado, mas escute esta palavra, que o Senhor fala ao teu coração, nunca te rejeitei, ou seja, Deus jamais vai agir assim, como muitos já agiram, ou possam vir agir com você, ainda que você trate a todos, com todo amor, com todo respeito, com todo carinho, você está sujeito, a ser rejeitado, a ser desprezado, mas o Senhor, aleluia, Ele nunca vai te rejeitar, Ele sempre vai estar, de braços abertos, para você, o Senhor, sempre vai estar, dizendo a você, ao teu coração, como Ele me usa agora, para falar, exatamente ao teu coração, meu filho, só eu posso te ajudar, minha filha, só eu posso te ajudar, e Ele diz mais, de maneira nenhuma, eu nunca te lançarei fora, porque Deus não rejeita os seus, Deus não rejeita seus servos, suas servas, porque é o próprio Deus, quem nos amou primeiro, se hoje, nós podemos dizer, que amamos a Deus, isso só é possível, aleluia, porque Ele nos amou primeiro, e se Ele nos amou primeiro, é claro, é evidente, que nunca, jamais, Ele vai nos rejeitar, se assim, nós queremos, o seu amor, se assim, nós queremos viver, em seus braços, nos braços do Pai, versículo 10, então, não temas, não temas, porque eu sou contínuo, eu comecei esta live, dizendo que esta palavra, é para quem, está vivendo aí no deserto, quem está andando no vale, quem está se sentindo, no fundo, no fundo do poço, quem se encontra, num beco, sem saída, esta palavra, é para você mesmo, que está aí, cheio de preocupação, com a situação, que você está enfrentando, com a crise, você que está aí, com medo, medo de tudo, ouça a voz do teu Deus, do Deus, que te elegeu, como servo dele, ouça agora, a voz do Senhor, abra o teu coração, e receba a palavra de Deus, no teu coração, e a palavra de Deus, para você é essa, não temas, não temas, porque eu sou contínuo, ou seja, se você acha, que o problema é muito grande, se você acha, que a fúria do inimigo, é enorme, se você acha, que essa crise, vai acabar contigo, vai te destruir, vai te arruinar, não temas, não temas, não tema o problema, não tema a crise, não tema o inimigo, não tema a luta, não tema a frieza, daqueles que te rejeitam, não tema o abandono, daqueles que não te valorizam, não tema as ofensas, não tema os ataques, não tema a escassez, não temas, o que é que está querendo causar medo em você, o Senhor somente te diz, não temas, e por que você não deve temer nada disso, porque a palavra de Deus fala contigo, porque eu sou contigo, Deus fala ao teu coração, eu sou contigo, Deus é contigo, oh meu nome e irmã, ouça a voz de Deus, não tem homem falando contigo, essa palavra não é minha, eu sou apenas um porta voz, um mensageiro, eu não passo aqui de um instrumento, na mão de Deus, que fala ao teu coração, não temas, porque eu sou contigo, e se você consegue crer que Deus é contigo, abra a tua boca e comece a declarar, como Paulo declarava, se Deus é por nós, se Deus é por mim, quem será contra mim, quem, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho, poupou, antes o entregou por você, o pai entregou o filho à morte por você, como ele não te dará também, aleluia, com Jesus, todas as coisas, aleluia, aleluia, não temas, porque eu sou contigo, aprenda a dizer como salmista, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, porque, porque ele não vai deixar vacilar o teu pé, aquele que te guarda não vai tosquenejar, não tosqueneja e nem dorme o guarda de Israel, o guarda da tua vida, o guarda daquele que serve ao Senhor, o sol não vai te molestar de dia e nem a lua de noite, porque o Senhor é como uma sombra à tua direita, o Senhor guarda a tua entrada, ele guarda a tua saída, ele guarda a tua alma, este é o Deus que é contigo, então não tema, não tema irmão, não tema irmão, seja liberto, seja liberta deste medo, porque Deus é contigo, não é a problema que Deus não possa solucionar, não é a coisa alguma que esteja faltando na tua vida, que Deus não possa prover, ele é o Jeová Jireh, o Deus que prover, o Deus que é suficiente para todas as necessidades da tua vida, como Paulo diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, em Cristo Jesus, então não temas, porque ele diz ao teu coração agora, que ele é contigo, não temas, porque eu sou contigo, Isaías 41,10, não te assombres, não te assombres, não se assuste, não se apavore, não entre pânico, ele é o Emmanuel, o Deus conosco, não te assombres, não te assombres, porque eu te ajudo, não importa que ninguém queira te ajudar, não importa, não importa, como grande seja o teu problema, Deus te ajuda, eu te ajudo, eu te ajudo, diz o Senhor, não te assombres, eu te ajudo, lembra de Sadraque, Mesaque, Abdenego, meu irmão, minha irmã, que foram lançados numa fornalha ardente, aquecida sete vezes mais, por causa da grande fúria do rei Nabucodonosor, que construiu uma imagem, disse que todos tinham que adorar a sua imagem, Sadraque, Mesaque, Abdenego, não adoravam imagens, só adoravam ao Deus, vivo e verdadeiro, e por causa dessa desobediência ao rei, eles foram amarrados e jogados dentro de uma fornalha ardente, os soldados que levaram eles até a entrada da fornalha, foram consumidos, pela chama, e depois de um tempo, o rei foi olhar para dentro da fornalha, e ele viu quatro homens passeando dentro da fornalha, e ele se assusta, quem tem que se assustar é aqueles que se levantam contra você, não é você não, é o diabo que tem que ficar assustado com você, por isso Deus diz, não te assombre, o rei ficou assustado, e chamou seus servos, e disse, a gente não jogou três homens amarrados dentro da fornalha, e como é que eu estou vendo quatro, passeando dentro da fornalha, e o quarto é semelhante ao filho dos deuses, que era Jesus que estava lá com eles, o fogo queimou as cordas, mas não queimou um fio de cabelo, de Sadraque, Mesaque e Abidenego, então não te assombres, porque Deus te ajuda, o mesmo Deus que entrou na fornalha ardente, com Sadraque, Mesaque e Abidenego, e impediu que a chama do fogo os queimasse, é o Deus que fala nesta hora contigo, não te assombre, não se apavore, não se assuste, alegra o teu coração, demonstra aí que você está crendo na palavra de Deus, que o teu coração está acolhendo esta palavra agora, substituindo o pavor, o medo, o pânico, aleluia, pela alegria da presença de Deus aí contigo, na presença do Senhor a fartura de alegria, então começa a alegrar o teu coração, se você está crendo que Deus é contigo, e a Bíblia diz que na presença do Senhor a fartura de alegria, então a alegria tem que estar transbordando aí na tua alma, em nome de Jesus, eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça, e te sustento, eu não deixo faltar nada, eu não deixo faltar na tua vida, qual é a tua necessidade? é saúde, ele é o Deus que sara, ele é o Deus que sara, ele é o Deus que cura, havia um homem chamado Enéas, que Pedro disse assim para ele, Enéas, Jesus te dá saúde, o homem estava doente há oito anos, e quando ele ouviu a palavra de Deus, de que Jesus dava saúde a ele, ele foi curado na hora, a mulher que tinha um fluxo de sangue há doze anos, disse consigo mesma, se eu tão somente tocar nele, eu serei curada, e ela entrou no meio da multidão, e tocou na orla do vestido de Jesus, e imediatamente, foi estancado o fluxo, o sangue parou de jorrar, aleluia, aleluia, ele supre, aquilo que nos falta, eu te sustento, com a destra da minha justiça, aleluia, versículo 11, eis que envergonhado e confundido, serão todos que se indignaram contra você, você que tem vivido dias, onde tem pessoas, que tem se indignado contra você, que tem te aborrecido, que tem te molestado, te atormentado, você que tem vivido, essa situação, de pessoas que tem, te tratado com raiva, com ódio, com ira, com grosseria, olha que Deus fala contigo agora, você não vai ser envergonhado, e vergonhado vai ser quem está te tratando assim, eis que envergonhados e confundidos, serão todos que se indignarem contra ti, vão ser confundidos, por quê? Porque por mais que muitos possam querer fazer mal a você, possam até querer, possam até fazer trabalhos de feitiçaria, de macumbaria, contra a tua vida, o feitiço vai virar contra a vida deles, e isso vai causar confusão, ué, mas eu coloquei foi o nome dele, o nome dela na boca do sapo, como é que eu que estou sofrendo? Por quê? Porque é Deus quem peleja a tua peleja, a peleja não é vossa, senão de Deus, então acalme o teu coração, porque envergonhado e confundido, são aqueles que se indignaram contra você, envergonhado e confundido, serão todos aqueles, que te aborreceram, espere, espere com paciência no Senhor, que você vai ver Deus tratando, mas não é para você se alegrar com a desgraça que vai vir sobre a vida desses, é para você crer mais ainda que Deus é contigo, Deus envergonha e confunde os teus inimigos, para que você possa crer mais ainda, de que você é servo dele, serva dele, escolhido, elei, que ele te tomou, e não te rejeitou, versículo 11, tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão, tornar-se-ão em nada, então eu vejo que você está aí, morrendo de medo, ou, se enchendo também de raiva, de ódio, por aqueles que te aborrecem, não deixe o teu adversário moldar a tua vida, pautar os teus sentimentos, apenas confie, que Deus vai reduzi-los a nada, e mais, que todos que contendem, que se levantam contra você, perecerão, o próprio Deus, vai aniquilá-los, vai destruí-los, aleluia, 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 glória a Deus, versículo 12, buscá-lo-ás, porém não os acharás, vai chegar o dia, que aqueles que vivem contendendo, aborrecendo você, você vai procurar eles, ué, cadê aquele que, que vivia, me provocando, me irritando, você não vai achar, por quê? Porque Deus já deu fim, é isso mesmo que acontece, com quem é ímpio, com quem é cruel, com quem é violento, com quem é criminoso, com quem é bandido, com quem semeia o mal, o próprio Deus veio, transforma em nada, porque Deus não me criou, não te criou, não criou o ser humano, para viver na maldade, aborrecendo a vida do outro, e aqueles que assim vivem, o próprio Deus, vem contra eles, para envergonhá-los, para reduzí-los a nada, buscar lá, os porém não os acharais, os que pelejarem contigo, tornar-se-ão em nada, então tem alguém fazendo guerra, contra você, tem alguém te guerreando, contra você, Deus fala contigo agora, tornar-se-ão em nada, lembra do gigante, do Filisteu Golias, um homem de mais de 3 metros de altura, guerreiro, invencível, na luta, e ficou ali 40 dias, afrontando o exército de Israel, e quando Davi, o escolhido de Deus, chegou e ouviu as afrontas de Golias, se dispôs a lutar com, com o Filisteu, e o Filisteu veio, com escudo, com coraça, com espada, com lança, com capacete, e Davi foi, com uma funda, e cinco pedrinhas, e não precisou usar nem as cinco, apenas uma, aleluia, com a sua funda, ele atingiu a testa do Golias, e aquele homem, de mais de 3 metros de altura, que parecia um tanque blindado, veio ao chão, e Davi pegou a própria espada dele, e arrancou a cabeça dele, aleluia, é isso que Deus faz, com quem guerrear contra você, é isso mesmo, aleluia, Deus elimina, Deus tira da tua frente, vai chegar o dia, que você vai olhar, para a casa, do teu adversário, do teu inimigo, daquele que te perturbava, que te aborrecia, e cadê? não existe mais, por quê? porque Deus o reduziu a nada, Deus o fez perecer, e por que Deus faz isso? versículo 13, para encerrar, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, não sei, aleluia, Deus o conduz, aqui nesta terra, você não dá um passo aqui, sem estar sendo conduzido, conduzida, pelo Senhor, é assim mesmo, é como um pai, quando vai atravessar uma rua, movimentada, com seu filhinho, e pega na mão do seu filhinho, é ou não é? e atravessa ali a rua, com todo cuidado, olhando para os lados, na hora que é seguro, na hora que realmente dá, para atravessar a rua, é assim que Deus nos trata, eu sou contigo, porque o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, você já tinha, parado, para refletir nessa palavra, que Deus está te falando, não tem um passo, que Deus não esteja a tua direita, te tomando pela mão, te conduzindo, te guiando, aleluia, e digo, não temas, eu te ajudo, não temas, eu te ajudo, não temas, aleluia, que a palavra de Deus, como uma espada afiada, de dois gumes, tenha penetrado já, até a divisão, da tua alma, e do teu espírito, das tuas juntas e medula, e tenha arrancado, de você o medo, o temor, aleluia, 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 receba essa palavra, no teu coração, creia que Deus te ajuda, creia que o Senhor, é com ti, creia que foi ele, quem te escolheu, para servir, para andar com ele, para te dar vitória, para te fazer mais, do que vencedor, amém, que Deus te abençoe, rica e abundantemente, quero agradecer, a todos, que tem participado, desta vida, eu vou orar agora, vou interceder, por você, meu irmão, minha irmã, que me ouve, mas quero pedir, a todos vocês, que nos ajude, a levar, a palavra de Deus, a um número maior, de corações, de que maneira, curte aí, a live, curte a página, da nossa igreja, segue a página, da nossa igreja, e também, compartilhe esta live, aí na tua página, ou em algum grupo, do qual você faz parte, amém, vamos juntos, levar a palavra de Deus, tem muita gente, vivendo apavorada, irmãos, até mesmo, na tua família, gente, estão aí, desesperadas, assustadas, com a crise, com os problemas, gente, sendo perseguidas, afrontadas, intimidadas, aleluia, e você, pode ser também, instrumento de Deus, fazendo com que, esses, que são tão queridos, para você, ouçam essa palavra, e assim, sejam libertos, do medo, do pavor, daquilo que lhes assombra, e passam a ter dias, de refrigério, dia, de bonança, dias, aleluia, de alegria, vamos orar, fecha os seus olhos, se você puder, pai, quero te dar graça, por estar aqui, Senhor, fazendo esta live, pregando a tua palavra, te agradeço, pela vida, de cada um, que me ouve agora, e, ó Deus, que a tua palavra, encontre lugar, em cada um, desses corações, e que todos, que me ouvem, Senhor, venham viver, a luz, desta palavra, em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar, minha irmã e irmã, e toda a sua família, o Eliade, a sua mamãe, a dona Luísa, a sua família, Senhor, abençoe a Nilza, a família dela, Senhor, todas as suas filhas, seus netos, pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, todas essas almas queridas, almas pelas quais, Jesus, tu derramaste o teu sangue, na cruz do Calvário, em favor delas, e venha abençoar, Senhor, minha irmã, Lourdes Souza, Senhor, abençoe a vida dela, abençoe, Senhor, amiga dela, a família, desta amiga, da irmã Lourdes Souza, pai, em nome de Jesus, visite elas agora, com a tua graça, a senhora Rita Cruz, ó Deus, abençoe a vida dela, abençoe a Débora, ó Deus, venha dar saúde, a Débora, que esse mal, nos seus rins, seja repreendido, agora, e que ela receba, o milagre, da cura divina, em nome de Jesus, Senhor, abençoe meu irmão, obreiro, Luís Carmo André, sua casa, ó, pai querido, aleluia, tu és o Deus, que elegeu, que escolheu, o irmão Luís, que ele possa crer, Senhor, que tu és com ele, aleluia, que em Cristo, ele é mais do que vencedor, em nome de Jesus, abençoe a irmã Edna Castro, abençoe a sua família também, Senhor, todo o seu lar, toma, Senhor, esta família, nas tuas mãos, Deus Santo e querido, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, Senhor, venha estar abençoando, a cada mamãe, também, no dia de hoje, em que é celebrado, o dia delas, que todas as mães, Senhor, recebam a tua bênção, tenham alegria, Senhor, de poder ver seus filhos, vivendo conforme, elas sempre sonharam, que cada mãe, possa ter esta alegria, no dia de hoje, de ver seus filhos, serem pessoas do bem, pessoas honradas, de caráter, e que acima de tudo, que sejam tementes a ti, Senhor, e todas as mães, venham, ter esta alegria, de ver seus filhos, andando no temor do Senhor, se desviando do mal, sendo homens e mulheres justas, cumpridoras dos seus deveres, Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida irmã rosa, Senhor, abençoe seus filhos, seus netos, Pai, em nome de Jesus, oh, meu Deus, que o teu espírito, esteja derramado, na vida da irmã rosa, e de toda a sua casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor, abençoe também, a minha vida, o meu ministério, me dê saúde também, Senhor, para que eu possa, estar sempre, te servindo, aqui nesta terra, cumprindo o chamado, do Senhor, na minha vida, abençoe a minha esposa, a pastora Silvana, abençoe nossos filhos, a minha neta, abençoe meus parentes, abençoe, Senhor, a tua igreja, da qual eu faço parte, aqui na cidade da Piratiba, a igreja, Adiça Brasil da Piratiba, todo o teu rebanho, esteja abençoando, Pai, especialmente as mamães da igreja, abençoe, ó Pai Santo, venha confortar, consolar, a cada mãe, abençoe, em nome de Jesus, abençoe o Brasil, abençoe o Brasil, venha, Senhor, dar vitória, a nossa nação, contra esta praga, do coronavírus, abençoe, as demais nações, também, que estão lutando, Senhor, contra este vírus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai querido e amado, aleluia, abençoe os trabalhadores, especialmente os autônomos, os informais, não deixe, Senhor, que a crise econômica, venha, afligi-los, mas, entro com providência, Senhor, na vida desses trabalhadores, de suas famílias, Pai, em nome de Jesus, abençoe os médicos, enfermeiros, a toda equipe, que trabalha, Senhor, nos hospitais, nas clínicas, na linha de frente, em combate ao Covid-19, que nenhum deles venha a ser contagiado, Pai, em nome de Jesus, abençoe as famílias, que já estão enlutadas, venha confortar, Senhor, venha fortalecer, a cada família, que sofre com o luto, em nome de Jesus, com a perda dos seus entes queridos, meu Deus, aleluia, livra, Senhor, a minha geração, de todo este mal, desta pandemia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, quero mandar o parabéns, para a nossa irmã Mariana Estevam, em meu nome, em nome da pastora Silvana, que Deus te abençoe, irmã Mariana, que o Senhor possa multiplicar, os seus dias, os seus anos de vida, sempre, vivendo na presença dele, amém, que Deus te abençoe, rique, e abundantemente, em nome de Jesus, mais uma vez, eu quero agradecer, a participação, de todos vocês, e amanhã, se Deus nos permitir, segunda-feira, não é, dia 11, vai ser, às 8h30 da noite, ou às 20h30, a nossa próxima live, e se puderem, vamos estar juntos, nesta comunhão, da palavra de Deus, amém, recebam a bênção, que a graça, do Cordeiro de Deus, que o amor, do nosso Pai Celestial, e a comunhão, do Espírito Santo, sejam convosco, amém.